Pois é, pessoal, o filho bastardo do Fidel Castro, o Justin Trudeau, quer transformar o Canadá numa nova Cuba. Determinou medidas autoritárias absurdas, totalmente sem amparo legal. Vamos entender isso daí? Essa notícia foi sugerida por Silas Rosa Jr., Evie Frye e mais um monte de gente, muita gente mesmo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, como vocês sabem, o comboio lá no Canadá continua muito forte, mesmo na ponte que foi desocupada, ainda tem manifestantes por lá. Lá em Ottawa, que é a capital do país, a cidade está cheia de manifestantes, cheia de caminhão. E todos os esforços até aqui do governo para tentar dissuadir os caminhoneiros, fazer eles pararem, inclusive coisas cruéis como confiscar combustível, confiscar lenha, cancelar a campanha de doação via GoFundMe e outras coisas também. Nada disso surtiu efeito porque, primeiro, os manifestantes estão muito resolutos no que eles querem. E mais, o apoio do povo é enorme. Então, mesmo que os caminhoneiros não tenham dinheiro, não tenham o que fazer, eles conseguem apoio da população local. E isso é muito ruim para os políticos. Por que é ruim para os políticos? Porque até aqui eles estão tentando manter a narrativa de que, ah, não, quem é contra essas medidas da pandemia é uma minoria anti-vaxxer, não sei o que lá, é coisa e tal. E, de repente, eles se veem com um protesto em que 90% das pessoas são vacinadas, então não é anti-vaxxer aqui, protestando contra a parte autoritária da coisa, que é o passaporte de vacina, que é absurdamente autoritário. Então, para a população em geral, o pessoal está vendo isso acontecer lá, está vendo que tem gente, não é uma minoria radical que está contra isso, não. Tem muita gente contra isso. E, lógico, isso está inspirando protestos em outros lugares do mundo. Então, um monte de coleguinha do Trudeau está ficando chateado com ele, porque ele deixou a peteca cair, né? Estava todo mundo lá no mundo desenvolvido, socialistas todos. Não, não pode isso, fica em casa, passaporte de vacina é bom, e não sei o que lá, e só uma minoria extremista que não quer isso daí. E agora ele cagou no pau, né? Ou seja, está mostrando para todo mundo aí que não, que tem um monte de gente que é contrária a esse troço, e não são pessoas anti-vaxxers, não são extremistas, não é nada disso. Enfim, é lógico, a maneira mais fácil dele sair disso seria ele aceitar e acabar com o passaporte de vacina, afinal essa coisa não vale nada, não quer dizer nada, só que isso, politicamente, para ele é ruim. Pensa bem, olha só, lá no Canadá já foram seis províncias que acabaram com o passaporte de vacina. Ou seja, no final das contas, o passaporte de vacina já não está valendo mais como regra na prática. Bastava o Trudeau virar e falar, olha só, então tá bom, vamos acabar com o passaporte de vacina, e acabou a história, a gente encerra esse problema. O problema disso, para ele, é justamente que politicamente fica muito ruim para ele, mostra que o pessoal pressionou e conseguiu ganhar uma pauta dele. É isso que ele não quer. Ele já está fraco pra caramba, e isso pioraria a situação política dele. Infelizmente, vocês sabem, a eleição no Canadá já passou. A eleição foi em setembro de 2021, ou seja, poucos meses atrás. Se fosse agora em 2022, a chance dele ganhar seria muito pequena. Mas como foi em 2021, ele ainda ganhou a eleição de lá, tem mais um bom tempo de mandato aí. Mas isso não quer dizer que esses caminhoneiros não tragam problema pra ele. Certamente ele vai perder apoio no Congresso, vai perder apoio em um monte de coisa, e pode ser que a próxima eleição dele esteja comprometida com isso daí. E aí o pessoal tá falando, repara que eles falam que, muitos jornais estão falando, não que ele está apenas adotando poderes emergenciais pra lidar com esse problema e coisa e tal. Mesmo a revista Oeste, que costuma ser mais certeira nas manchetes, tá dizendo que ele assina medida que suprime direitos civis. Não, o que ele tá dando é um golpe, ele tá dando um alto golpe implantando uma ditadura no Canadá. Não tem outro nome pra isso. Ele tá usando, a própria Autoridade de Liberdade Civil, a Associação de Liberdade Civil canadense, tá falando isso. É um absurdo o que ele tá fazendo. O governo, ele não tem, não foram atingidos os meios necessários, o nível necessário pra invocar o ato de emergência. Essa lei, ela cria uma barreira alta justamente por uma boa razão. O ato permite que o governo contorne processos democráticos ordinários. E isso não atingiu. Por exemplo, ele diz aqui, ó, que o ato de emergência apenas pode ser invocado quando a situação seriamente ameaça a habilidade do governo do Canadá de preservar a soberania, a segurança e a integridade territorial do Canadá. E quando a situação não pode ser efetivamente lidada em nenhuma outra lei do Canadá. Ou seja, não há nenhuma ameaça ao território do Canadá, não há nenhuma ameaça à soberania do Canadá. O cara usou uma lei que deveria ser usada, no caso de ameaça de guerra, de ameaça de invasão estrangeira, de ameaça de secessão, pra lidar com um protesto de caminhoneiros. Isso é golpe. Esse cara tá dando um golpe no país, um autogolpe, pra se tornar um ditador eterno lá do Canadá. Olha o absurdo que ele tá fazendo por lá. Esse tipo de coisa, de suprimir direitos civis, é o pior que pode acontecer. Porque aí o governo pode usar a violência que quiser. Pode ir lá, pode confiscar caminhão de caminhoneiro, pode tirar dinheiro da conta dos caminhoneiros, pode prender caminhoneiros à vontade. O que eles vão fazer, a gente não sabe, né? Os militares já tinham avisado que eles não iriam intervir. Mesmo que o governo federal obrigasse eles a intervir lá no caminhoneiro, as forças armadas do Canadá já tinham deixado claro isso, que não fariam esse tipo de coisa. E, de fato, o próprio Trudeau falou não, não vou botar o exército. Lógico, porque ele não tem como, né? Mas, lógico, mesmo a polícia local ali pode fazer barbaridades absurdas com os caminhoneiros. É uma coisa realmente complicada essa situação. O que vai resultar daí? A gente não sabe. Vamos ver como é que vai ser esse tipo de coisa. Eu adoraria que o comboio peitasse o governo e continuasse ocupando, mas vamos combinar, é uma coisa complicada. Cada um sabe o grau de risco que pode submeter a sua vida. Tem muita gente ali que é caminhoneiro pobre, tem só aquele caminhão, se arriscar perder o caminhão pro governo pode ter complicações muito grandes na vida. Então, seria, de fato, demais exigir que eles continuassem com o protesto nessas condições. Mas o que mostra isso daqui é justamente o absurdo do autoritarismo do filhote do Fidel Castro lá. Do filho bastardo do Fidel Castro, né? Bastou um protesto, que, como eu falei, por que esse protesto machuca tanto eles? Machuca porque expõe o teatro que eles fizeram. Expõe essa coisa de que ah, não, é só uma minoria radical que é contrária ao passaporte sanitário. Não, não é. Não importam o que digam pesquisas, não importam o que falem na televisão, isso é tudo manipulado. Tem muita gente contra isso, sim. É só você ver ao seu lado, nas pessoas que você conhece. E esse tipo de protesto escancara isso pra muita gente no povo que não tinha percebido ainda esse tipo de coisa, né? Enfim, além disso, além do poder físico de usar violência diretamente contra caminhoneiros, poder prender caminhoneiros, poder remover caminhões e confiscar caminhões, enfim. Cara, um monte de coisa absurda. São medidas que foram colocadas na Constituição do Canadá pra serem usadas em época de guerra. Não é pra usar isso durante época de paz. O que o cara tá fazendo é absurdamente inconstitucional. Infelizmente, ele é de esquerda. Ou seja, ele tem a maioria na Câmara, ele é de esquerda, então o STF de lá também, a Suprema Corte, acaba pegando leve com o cara. No final das contas, acaba-se com essa situação. É o que eu falo pra vocês sobre todas as Constituições, né? Tem gente aí que bate no peito e fala, não, a Constituição que te dá direitos. Porra nenhuma, meu amigo. Constituição é um pedaço de papel rabiscado. Se aquilo ali te desse direitos, no momento que o governo quer, ele tira esses direitos. Olha o que ele tá fazendo aqui. Ah, não, porque a Constituição me garante o direito. Se não fosse a Constituição, você não teria direitos. Que porra é essa? Na hora que o governo se sente levemente incomodado com uma manifestação, ele tira completamente os direitos individuais. Não tem isso. Constituição é um papel rabiscado. esse truque do Estado democrático de direito de dizer que não, nós somos democráticos, nós respeitamos os direitos individuais, não vamos invadir a privacidade e a vida das pessoas e coisa e tal. Primeiro que já escancararam isso na própria pandemia. Fizeram o que quiseram alegando que não estamos numa pandemia, então é uma situação especial. Podemos torquir você, prender por qualquer motivo, proibir você de trabalhar, proibir você de andar na rua sem embasamento científico nenhum. E agora, quando tem os protestos das pessoas contra isso, o que eles fazem de novo? Lembra aquele papelzinho rabiscado que dizia lá que você tinha direito de protestar, que não sei o que lá, que o ato de emergência só seria chamado em caso de ameaça à integridade territorial do Canadá? Porra nenhuma. Decreta aí o Estado e vamos fazer, e vamos tirar o direito dessas pessoas e acabou a história. Olha o absurdo que está acontecendo lá. Isso é um golpe. Não tem outro nome. Bom, essa é a parte ruim da coisa. A parte boa, da coisa mais engraçada é justamente que uma das coisas que eles determinaram é o ato de emergência querendo confiscar dinheiro de crowdfunding e cripto. Então, a primeira ministra lá, a delegada lá, falou que não, que não sei o que lá, que vamos também confiscar doações em cripto e não sei o que lá e correr atrás disso. E qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que eles não têm como fazer isso, porque se o dinheiro está em carteiras específicas, em carteiras de Bitcoin, e está assim, na plataforma Telecoin, isso já foi transferido para uma carteira privada, então esse dinheiro que é dos caminhoneiros, ele está guardado. Segundo diz a conta do próprio Telecoin, o Multicig Corum foi alterado e algumas pessoas saíram exatamente pelo risco de segurança. Por quê? Você tinha pessoas públicas e pessoas privadas, tinha pessoas que estavam anônimas, que ninguém sabe quem são, provavelmente nem estão no Canadá, estão nos Estados Unidos, e tinham pessoas no Canadá. As pessoas públicas no Canadá, elas abriram mão, elas saíram fora da coisa, por quê? Pelo risco do governo canadense e ir lá e prender elas alegando que elas estão com dinheiro de cripto dos caminhoneiros. Nessa altura do campeonato, todo mundo está sabendo dessa doação do Telecoin, inclusive o governo canadense. Então, segundo o Sessions, Greg e Jeff, que eram as três pessoas que provavelmente estavam no Canadá e tinham a identidade conhecida, não são mais donos de chaves por esse exato motivo. Confiscar o dinheiro do comboio, eles não conseguem. Agora, se torna certamente mais complicado eles comprarem coisas para o comboio. Por quê? Porque o pessoal tem Bitcoin. Se tiver loja que aceita Bitcoin, eles podem pagar diretamente, não tem problema nenhum. Mas, se houver, nem toda loja aceita Bitcoin, nem todo lugar aceita Bitcoin. Então, é uma situação realmente que complica um pouco a situação. Mas, o Bitcoin está seguro. Os fundos da GoFundMe já acabaram e tem o caso também da GiveSendGo que acabou sendo hackeada e botaram um monte de mensagens dizendo que eles estão ajudando insurrecionistas e liberaram o TXT com o nome de todas as pessoas que doaram lá na GiveSendGo e não sei o que lá. A gente não sabe se essa lista é legítima de doadores da GiveSendGo. mas isso aqui mais uma vez mostra o quanto o Bitcoin é melhor. O Bitcoin você pode ir lá na Telecoin e doar sem botar seu nome, sem botar nenhuma informação sua na GiveSendGo como toda outra empresa que lida com papel moeda, com dinheiro estatal. Você tem que botar um monte de informações para fazer a doação e numa dessas isso pode ser complicado. Porque para quem é daqui do Brasil e fez a doação pela GiveSendGo não tem problema, não pega nada. Mas um canadense que tenha feito essa doação pode ser realmente responsabilizado por isso. Infelizmente. E pior, para nada, porque no final das contas o dinheiro foi congelado pelo governo canadense. A GiveSendGo diz que vai dar um jeito de fazer esse dinheiro chegar lá de qualquer forma, mas é uma complicação porque como é que vai fazer isso? Se chegar num banco canadense vão confiscar esse tipo de coisa. E aqui o pessoal comentando que poxa, olha só, as coisas começaram a ficar mais esquentadas. Que propaganda para o Bitcoin. E aí, ou seja, explicando justamente a mulher falando que qualquer coisa nos bancos canadenses vai ser confiscado. O Bitcoin está aí para isso, meu amigo, para resolver esse tipo de coisa mesmo. Bom, é o que eu falei para vocês. Eu não sei o que vai ser do protesto daqui para frente. Eu adoraria que os caminhoneiros continuassem protestando e peitassem o governo e coisa e tal, mas eu acho que cada um tem a capacidade de fazer esse tipo de coisa. O governo pode sim usar violência, pode ser uma coisa complicada. Então, eu entenderia se os caminhoneiros deixassem para lá e acabassem com esse troço. Violência é violência, meu amigo. É muito fácil você falar assim, não, peita o cara aí enquanto você está sentadinho na sua cadeira aí quietinho, né? Enfim, vamos ver como é que caminha a coisa. Agora, o absurdo que eu vejo é esse. Os jornais do mundo todo tratando isso daqui como se fosse, não, é um ato de emergência. Não, cara, isso é um golpe. O cara está dando um golpe. Quer ver? Lembra da série do Star Wars? Lembra quando o Palpatine obteve poderes de emergência temporários? Não, eu prometo restaurar todos os poderes assim que a crise na república for resolvida e coisa e tal. É, meu amigo, raramente essas coisas acontecem, raramente o cara abre mão desse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.